Música 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 Trajectory 1, beleza? Agora vocês vão saber Perfeitamente onde as smokes vão cair Qual será a trajetória Olha minha alpe que linda aqui no chão, né, verde? Se alguém quiser me dar uma alpe, eu falei, velho Natal, eu tô aceitando uma alpe, sério Aí, ó, vai cair uma smoke aqui Uma smoke aqui E uma smoke aqui Aí o bombe vai ficar dessa forma Aqui, ó, ó que bombe lindo, rapaz Ó, o cara que tá aqui não vai nem conseguir ver ninguém Ó, pish, um smokadão aqui, ó Aí o cara que subir aqui, ó, também não vai ver porra nenhuma Tá ligado? Agora ele é louco Tá ligado? Bom, agora vamos ali Para ensinar a vocês como é que vai se fazer Essas três smokes, que elas são excelentes Pra fazer uma entrada aqui no bombe da trem É, olha galera, eu estou ensinando vocês É um mapa que pouca gente sabe jogar Olha que beleza, o Rick é um mito O Rick vai se dar granadas de forma bêbida Bom, é, aqui Vamos, vamos primeiro, aquela smoke Aqui, aqui, ó Essa smoke aqui Vamos pra ela, porque ela é A mais distante das outras pra se fazer Bom, é, você vai Pegar, chegar aqui Detalhe, vai ter que ser três pessoas, tá? Então, ou seja, tem que ter o time organizado Pra fazer essa porra Não vai pensar Porra, vou fazer aqui, ó Caralho, só tem um smoke Eita, cudeu Bom, você vai chegar aqui Vai encostar o máximo que tá aqui, ó Não dá mais pra ir pra lá Não dá pra ir pra lá Não dá pra ir pra lá Não dá pra ir pra lá Aí você vai subir aqui, ó Tá vendo essa torre do meio? Tem essas duas aqui É a que não solta a fumaça Você vai subir sua mira Até ela chegar na altura desse negócio aqui, ó Aí você vai mirar aqui E mandar a sua smoke Ela vai viajar, viajar Ela vai quicar nessa beiradinha Vai quicar no vagão Quicar novamente no vagão Cair no chão E vai smogar essa área aqui Olha que cara, dessa forma linda, maravilhosa Ó, vou dar um tiro É só pra depois eu marcar bem Pra mostrar como vai cair perfeitamente Todos esses smokes Bom Agora vamos pra outra smoke A que vai cair de perto dela Mas que vai tampar o resto aqui, ó Vai cair mais ou menos por aqui Que vai tampar Deixar tudo aqui Não vai dar pra ninguém de ver Essa porra E aí você vai ficar vitão, cara Sério Aqui, ó Você vai pegar aqui É o detalhe Tem que ser diferente assim Porque, ó Eu vou tá chegando diferente aqui Mas, ó Se eu tentar vir de costas Eu vou tá em outro ponto Então não Tem que ser de frente aqui Então vai ficar aqui de frente Beleza Aí você vai pegar Essa torre aqui, ó Essas torres aqui Você vai subir sua mira Subir, 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 subir Aí agora você tá vendo Que ali meu dedo Tá encostando no telhado Tá meio tipo Alinhado ao telhado Na hora de ficar assim É só mandar a smoke Ela vai viajar tranquilamente Ela vai bater ali na beiradinha E vai cair aqui, ó De forma linda Ó, eu tirei ele também Pra marcar perfeitamente Onde ela cai Né E agora a última smoke E nada menos importante Porque é ela que vai Que vai segurar vocês aqui Pra fazer o plant da bomba, né Porque se tiver um cara Que fudeu, né Se tiver um cara Que fudeu Se tiver um cara Em qualquer lugar Fudeu Se tiver um cara Que no céu Fudeu Fudeu em qualquer lugar Então ela vai tirar A visão de todo mundo E eu fiz ela especialmente Para tirar a visão de todo mundo Porque eu sou um mito Né Eu sou um cara Sem nada pra fazer Mas, bom Ela vai ser mais ou menos A mesma coisa que a outra Você vai subir aqui Sua mira bem alinhada No meio das duas torres Só que essa vez Só tem essas duas torres visíveis Então é bem mais difícil De se confundir Lembrem É aquelas duas torres Que você vai ter que alinhar Nessas smoke Ou melhor, se você quiser Alinha ali o telhado, ó O pino da granata Exatamente alinhado no telhado, ó Vamos fazer ela de novo Aqui pra você Espera, hein Que ela vai funcionar Se você decidir alinhar o telhado Mas é que eu falei Da forma difícil Que é mais bonitinha, né Mas pronto Olha, ó Ela caiu perfeitamente Naquele lugar de novo E, bom Aqui Nós vamos pegar Chegar aqui nessa beiradinha De novo Vamos subir a mira Dessa vez é mais dificinho Assim, só pra Pra achar o ponto perfeito Mas, ó Vai ser ali O mesmo dedo Vai estar encostando no telhado Aí é só Arremessar ela Parado Todos os smokes Vão ser parados Nenhum vão andar Ela vai clicar dentro Do vagão ali do trem Vai clicar ali E vai smocar aqui Onde agora O céu não consegue ver A menos que você suba aqui E a ligação Não consegue te ver E onde era O antigo bomb Da trem Não vão conseguir te ver Aí agora é só Seu time Entrar todo feliz E alegre Aqui por esse canto Lembre Só lembrando de uma coisa A última smoke Que vai cair É aquela É essa smoke Aqui, ó Então, ou seja Eu aconselho Assim Que alguém É Ou tá com uma smoke Alguma coisa assim Porque vai Ela vai demorar Ainda pra chegar aqui, ó Ela vai estourar Mas ela não vai Ela vai chegar É a última a chegar Enquanto as outras duas Já estão há dois segundos Ela ainda vai tá caindo Aí ela vai estourar Então, eu aconselho A atacar uma smoke Só pra prevenir Pra passagem ali Só pra aquele ponto Ele não te pegar O fundo Ele não te pegar Bom Galera Agora o motivo Que eu estou fazendo Esse vídeo Não sei Se todos aqui Conhecem Mas Eu creio que boa parte Que já conhece Porque ele tá fazendo Um trabalho excelente Aqui no YouTube O meu querido amigo Vitor Ramos Ele tem um canal De Que ele É de estratégias Que CSGO Coisas de CSGO Assim Em geral Que é a Cultura Geek E ele também tem A página dele Do Facebook Que também é a Cultura Geek Pra informações De Esports Em geral Bom E Eu falei pra ele Que eu iria fazer Esse vídeo E iria Indicar o canal dele Aqui Porque se você quiser Saber mais Smokes 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 Mais lindas Aqui De como se fazer De forma mítica Como essa daqui Que eu vou fazer Agora Que eu ensinei Pra ele Daqui a uns dias Vai estar lá no canal dele Não vou falar Como que se faz Opa Eu caí Eu caí Eu caí Não vou falar Como que se faz Mas aí Você vai estar Assim ó E ela vai lindamente Lá parar na frente Lá do Na verdade Ela tinha que parar aqui Mas é Tá bom né Tem que assistir mais Os vídeos dele Bom É Galera Se você quer aprender Mais smokes Lindas Dessa forma É É só você Mandar Ir lá No canal do Do Vitor Ramos Que é o Cultura Geek E você vai lá E se inscreve No canal dele Que tem muitos Smokes De todos os mapas Não Não é todos ainda Porque não tem Da Train Por exemplo Mas ele já está Com o projeto Para fazer para a Train Aí Você vai lá E se inscreve No canal dele E espera Os vídeos dele Porque os vídeos dele São fodas pra caralho Ele te ensina Além de smokes Ele te ensina Flashpens Estratégias E tudo mais Para conseguir fazer No CSGO Bom galera Então é isso Se você gostou do vídeo Deixa aquele like E se inscreve No canal No meu E no do Vitor Ramos E Bom galera Então é isso Um abraço E Fui Música 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 Música